Música 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 Vai dar merda Não, 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 deixa o gás plantar, deixa o gás plantar Ele vai olhar pra aqui Não vai, não vai, não vai, baixa-te, baixa-te Fica só baixado Não vai olhar Concentra, tu vai matar Xina esse, xina esse agora e matas a bomba Hahahaha Fala 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 O que é um dos Lictuantes? Não é isso. O que é um dos Lictuantes? Um dos Lictuantes? Um dos Lictuantes? Um dos Lictuantes? Ah, eu estou com um ataque! Ui, eu já matei, já matei, já matei... Já matei um das ventas... Ah, eu já matei, Vox! Cuidado aí, não! Conecto... Stop! Stop! Acho que foi um ator aí. Ia não está mal! Nossa senhora que... São dois a entrar agora, atira 24 nos dois. Deixa eu sair, Conecto. Chega! Atrás de ti! Atrás de ti! Uuuu! Eu não vi isto. Pou, 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 pou... Pou, vens, já! Pou, vens, já! Cara, que lixo, foda-se. Batei dentro. Batei não, mais nada. Eu tenho smoke, eu tenho rindo smoke. Não, 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 não. Eu jogo tanto desta merda, juro-te. Pode ter ido arco. Morreu, morreu. Pode matar outro. Ui, está no piso. Está um arco já. Wtf, o gajo esmerou-se. Depois da conta da vida dele. A bomba está aqui à minha frente. Estava aqui, não era? Oi, meu Deus, louco! Louco! Não vale que isto tem rolha. Não vale que isto tem rolha. Nossa, o que é que acabei de acontecer? Gravei. Nossa, eu já estou a dar um pause. Nossa, o que é que acabou de acontecer? Já passou, já passou por ti. Já passou, já passou por ti. Está passando aixas. Está bem, está bem. Ele já viu os dois. Acampa? Nossa, o que é que acabou de acontecer? Oh, meu Deus! É legal! É legal! É legal! Eu estava ali aia ficando-a. Estava a deixar-os. Eu estava ali! Eu não estava a deixar-os. Você estava ali na porta? Eu estava a fazer tempo pela tela. Não, mano. Eu não estava a deixar-os. Eu não estava a deixar-os. Não estava a deixar-os. Ei se eu era aí. Está no site. Back site. Estão mortos. Estão dentro. Estão dois dentro, os dois estão dentro. Está bem, eu disse para os do... Vale levar o que é bom, eles cagaram. Planta naquele círculo de ti. Estão com um lag. Hahahaha Olha aí mano, essa cara Wtf eu ele vi através da f****** smoke Ah, não é nada Está na porta Um morreu Não está ninguém nas triples, vou plantar. CT-1. A tua direita. Dois. Boa. Está sem valor. Acho que eu furaste. Está a subir. Está a 10 de HP no túnel. Eu não vi. Está a 16 de vida à beira do carro. Está mole. Está morto. Banana. Boa. 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 Sério? Não. Ele defuso antes do sonho. Só ouviu. Sim, o que é que eu ouvi. Eu pensei que ouvi. Ajeitando. Pessoal, pessoal a mola, pessoal! Estavam lá à tua direita e um na plataforma. Já o viste. Estavam na caixa grande. Eu não acredito que ganhamos a Rwanda. Não acredito. Eu não acredito. Eu dei trovar a Rwanda e a Rwanda. Eu não acredito. Eu dei trovar a Rwanda. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito que a Rwanda... Eu dei trovar a Rwanda e a Rwanda conseguiu resolvê-la. São dois. Meu Deus, meu. Faz aquela smoke, Shara. Opa, pronto. Não ouvi nada. Como sabes mandar aquela smoke? Oh Matra, what the fuck. Tu estás a esperar parece um taser. Olha, olha. Olha. A minha saúde estava boa para você. Qual é o stress? Estou aí a gozar as minhas smokes. Dei treinar toda a tarde as smokes. Posso ir daí. Vou até casa. Estão dois meio. Estão meio. Estão meio. E estão casa. Estão a casa. Estou ouvindo. O WhatsApp vai para lá. Pode passar lá meio. Entra meio. Olha o gajo está a cheitar. O Rwanda entrou para mim olhar. Está a passar cross da Rw. Cross, cross aqui. Não tomar as suas. Flacei, flacei, flacei. Smoke. Está a smoke. Pode passar a ser direito. Olhar para o monitor. Tens os olhos de ver. Vamos jogar em condições. Eu não. Eu estou a explicar corretamente. O que quer é? Tu és burro ou comes merda às colheres? Meu. Foda-se. Vai começar. Foda-se. Eu estou bugado no filha da puta de paixão. É lógico que tu já estás no connector. Puxas do bugado. Não consigues smokear. Qual é a cena? Foda-se. Mas ele não se queixou. Até smoke. Queixou-se. Ele gozou. Porque tu tens smokeado. Depois ele já tinha passado, caralho. Puta a cabeça. Vou smokear tarde. Foda-se. Até mais e smokeaste para quê? Estavas bugado? Não smokeava. Já chega de coberta de merda. Estava ali com uma da antiga. Não acredito. Ih, não se como. Não tem nada. Direito de 32. Tá 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 tá. Dá outro dentro. Vou plantar pôr. Pronto. Ao lado do vento. Pronto. Menos 32. Vou plantar pôp. Vou pôp. Que... Que... Que tal lado a que levaste? Está agente ou não? Rose? Rose? Não comento. Hã? Não comento eu. A bomba está longa, eu sei. Pode não ser longa. Está um short. Já me entrou meio vídeo. Olha, não acredito que deixei-me morrer. Não acredito. Merda, beitei tudo agora. Agora fiz merda. Não acredito, fiz merda da grossa. Estás de um para quatro. Ravine. Ravine. Ui, não acredito. Graça. Está lá. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau. Uau, uau. Uau, uau. Tchau, tchau.